Você falou que a gente ia sair no conforto e tal, porque não tem conforto melhor que esse aqui, né? Quero, claro que eu quero. Ah, você tá aqui no conforto do... Você falou, você falou assim, que a gente ia dar um rolê legal e tudo mais, e você vai me aparecer com esse ônibus. Moleque que tem, você achou que nem é do quê? Onde é o Ferrari que você falou que tinha? O Ferrari? Você falou que tinha uma Ferrari. O carro que eu tava aquele dia lá na festinha lá? Sim. É o Corvette, né, Ferrari? Então, mas cadê? Tá lavando, ó. Daí eu acabei vindo com esse. Mas aonde você deixou que eu lavar? Será que não tá pronto? Vou buscar. Acho que não, hein, porque eu levei pra lavar e vim te encontrar. Ah, então a gente vai uma outra hora sair e tal. Hã? Porque tá muito calor, né? Esse carro é insuportável calor. Mas você quer que faça o quê? Ah, não sei. A gente... Você vai, busca, daí outra hora a gente sai. Porque, ó, põe esse som. Mas eu já tô aqui. Mas tá bom. Que que eu tô gostando aí? Eu já tô aqui. Hã? Não, me leva pra casa e depois a gente conversa. Pode ser? Vamos tomar um açaí aqui embaixo. Eu não quero açaí. Bom, rapaziada. Igual falei, né, mano? Vamos tomar caminho de lá. Vamos lá. Vamos lá. E eu quero ver o que essa menina vai fazer. Quero ver se ela vai ficar de boa. Tá falando que é Ferrari o carro. Pelo amor de Deus, filho. Corvette. Não é Ferrari, não. Ai. Brabo, hein? Brabo, bichinho. Bichinho é brabo, rapaziada. Quero só ver a reação dessa menina. Eu quero chegar de Corvetão, hein? Quero ver muito a reação dela. Eu quero chegar de Corvetão, tá ligado? Essa eu quero ver. Essa eu quero ver. Bichão com esse carro aqui, mano. Se eu não perder esse carro aí, não vai aguentar não, hein, tio? Deixa eu ver o que eu não vou fazer. Porque se ela vai ficar toda felizinha. Pra ver se ela vai, sei lá, né? Eu acho que ela vai ficar toda felizinha. Ah, que legalzinho você, né? Veio com a sua Ferrari. Ferrari. Isso aqui é Corvette, filho. Ferrari, que corvete, cacete. Esse jogadinho aqui chega... Mano, sei lá. Esse carro é muito louco, mano. Por aqui, por aqui, né? É, aqui mesmo, aqui, ó. É, a Camila não erra agora não, hein? Será que ela vai falar, hein? Será que ela vai falar aí? Estamos esperando ir, né? Ah, bateu paulinha. Aí, bebê. Agora sim, né? Agora sim? Como que abre? É aqui, ó. Tem que ser no botãozinho. Tem um botãozinho aí, ó. Aê, ó. Agora melhorou? Melhorou. Melhorou mesmo? Nossa, agora sim, né? Agora não dá pra fazer um rolê legal? Sim, dá. Ah, que ele já tinha que ir aí logo pra algum lugar, né? Lugar reservadão, né? Ah, eu tô logo. Você topa? Tô. Nossa, não foi, né? Já fico até nem... Assim, não vou... Não vou morar, ó. Dá uma passeada aqui, né? Tem medo, não? Não, tem nada, não. Não? Não, não sei. Não consigo, não sei. É, eu te entendi. Tá, ajuda aí, é tudo. Aí, foi, né? Foi. Foi? A volta, né? Agora não tem pra legal. Agora tá bom, ó. Um ventinho, bater... Um ventinho na cara? Vai ser muito exigente também, né? Ah, tem que ser um pouco, né? Ótimo, hein? A gente se arruma tanto. É, tem que estar bem. Valorizado também. Você tá bem bonita, viu? Ah, sim, é. Bem bonita, mas... Mas eu vou te falar a verdade. Eu tô chateada ainda. Ah, não precisa falar. Tô chateada ainda. Como que não precisa? Depois eu faço um carinho em você, você vai ficar super feliz. Pode ficar tranquilo aí. Isso, Maria. Carinho, Mico. Você é carinhosa? Eu sou bem, bem carinhosa, bem atenciosa. Oi, eu tô querendo fazer um marketing aqui pra mim, hein? Fazer uma propaganda aqui pra mim, tá não? É. Propaganda, você tem que ser propaganda, hein? Vai gostar. Você tá querendo namorar, né? Tá querendo namorar, tô fazendo propaganda, né? É, começar o ano bem, né? É, quem sabe eu não desencaro, né? Tá encalhado, hein? Tô encalhado, tá difícil, viu? Eu também, né? Você? Pelo amor, você é bonitona desse jeito aí. Ela tá nos rolês aí, até escolhe. É que ninguém dá valor, né? Tá até escolhendo. Tá até escolhendo aí, ó. Ninguém dá valor? Como que não dá valor? Ah, não sei não, hein? Isso aí pra mim sabe o que é? É caô de quem mete o louco isso aí, viu? Caô de quem mete o louco, pra mim, você encheira muito caô de quem mete o louco. Claro que não, ó. Encheira demais. Eu sou super gratuito, hein, mano? É? Sei lá, pra mim isso aí tá com cara de metação de louco, sabia? Faz tempo que você tá solteira? Ah, faz um planejinho. É. Três meses, peraí. Agora o rolê tá legal. Agora tá bom, hein? Agora tá legal, né? Onde a gente tá indo? Então, não sei, tô pensando aqui certinho, sabe? Você acha que seria legal não ir pra onde? Tipo, um matinho desse aqui, né? Não, porque é um matinho. Outro matinho, outros matinhos. Você falou um lugar reservado, então. Um lugar reservado aqui, será que tem? Porque eu não sei nem onde que a gente tá, vou te falar bem a verdade. Eu também nem sei onde é aqui. Não sei nem que lugar que é esse. Que lugar que é esse, gente? Eu não sei. O malvalê tá legal. Você tá me zoando? Não, né? Por quê? Ah, eu não sei. Tá me levando pra um cativeiro. Ah, eu tô tentando conhecer aqui, ó. Onde que nós tá aqui, mas tá meio difícil. Ai, meu Deus. Onde que nós tá, gente? O lugar que é esse? Eu só vou lá pra cidade, lá. Não sei onde que é esse lugar. Eu tô com medo. Parece um fundo de vale, né? Um fundo de vale. Ai, meu Deus. Tem um cachorro ali. Você vai fazer alguma coisa aqui? Tem alguma coisa pra resolver aqui? Dá pra parar no meio de matinhos, não dá? Que mato, você tá louco. Hã? Você tá louco. O rolê tá legal, não tá? Tá legal. Tá legal assim o rolê? Aonde você falou que a gente ia? Vamos lá tomar um açaí, alguma coisa assim? Ah, sabe, eu tô pensando aqui. O rolê tá legal, né? Então, vamos melhor. Tá da hora, né, o rolê, né? Mas, sabe. Eu acho que nem se podia pegar e acabar terminando ele por aqui já, né? Como assim? Já andou no carro aí, né? Você queria tanto andar no carro. Ah, você vai me deixar aqui sozinha? É, você... Eu nem sei onde eu tô, você tá louco? Então, acho que se você subir reto aqui, você sai pra aquele lado lá. Que lado? Você tá louco? Então, é... Tem um cachorro enorme ali atrás. Você esculachou demais, velho. Você esculachou demais. Ah, eu esculachei demais? Esculachou demais. Claro que não. Esculachou demais, ó. Ai, meu Deus. Eu subi até o negócio. Fica aí, vai. Muito interesseiro. Vai andando, dá uma caminhada aí, ó. Né? Ah, isso é muito ridículo, ó. Eu sou ridículo, mas... Mas, deixa eu tentar destravar aqui, ó. Aí, tá aberto. Posso ter sido ridículo, mas... Interesseiro igual você, tá pra nascer, viu? Ai, que puta ver. Não acredito que você tá fazendo isso. Interesseiro ficou pra trás, hein? Ó, olha lá. Quanto bravo, mano. Lá o bração cruzado, rapaziada. Pê da vida. Pê da vida. Ah, moleque, ó. Pelo amor de Deus, né, mano? Móis que o Lachou nele, rapaziada. Não é assim não, né, mano? Deixa aí eu falando mesmo a melhor coisa, tá ligado? E é bom que ela não faz mais isso, mano. Faz mais isso. E vocês... Deixa o like aí, gente. Agora. Vou voltar pra casa, tá ligado? Porque, mano, nós temos que dominar o moto, moleque. 100 mil likes no vídeo. Pronto com a ajuda de vocês. Então que vamos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho